Estou aqui em Varsóvia, na Polônia, para te falar uma realidade. Aqui, a exibição pública de símbolos do comunismo é crime. Aqui, o local que viveu o comunismo, que viveu o nazismo, existe uma equiparação. Olha isso aqui. Eu quero que tu veja os teus próprios olhos. A Polônia proíbe qualquer referência ao comunismo no espaço público. E não é só isso. Aqui na Polônia, o comunismo e o nazismo é a mesma coisa, porque eles enfrentaram esses horrores. E aí, no Brasil, o que a gente está vendo? A completa inversão. Aí, no Brasil, tu vê juízas criminalizando o uso da nossa bandeira. Olha só, é o completo... As pessoas não têm noção. E teve uma outra juíza que foi mais longe ainda. Mandou retirar um outdoor que estava escrito. Olha só o que estava escrito no outdoor. Deus, Pátria e Família. E ela chamou de fascismo. Não tem noção da história. Não tem conhecimento intelectual. Não tem conhecimento de porcaria nenhuma e vem querer julgar, sabe, baseado no quê? Numa notícia que ela leu lá num sitezinho da internet que falou que era fascismo. Fascismo foi o que a Polônia viveu com o nazismo, o que a Polônia viveu com o comunismo. Por isso que aqui é crime. Usar esses símbolos, foi, esse martelo, tinha Guevara. Não pode vender em lugar nenhum. Arrancaram de todas as construções durante o regime comunista que teve aqui. Abre o teu olho, meu amigo. Está tudo muito claro, tudo muito evidente diante dos teus olhos. E no Brasil, a justiça quer dizer que isso aqui é crime. Uai, seu app de vídeos curtos.